Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite, Deus o abençoe a cada um de nós neste instante. Tivemos durante este mês mensagem trazida pelos nossos irmãos expositores que vieram servir a Jesus, a Deus, aos Espíritos amigos encarregados desses trabalhos na casa. Escolhemos para o tema central deste mês do Evangelho, Jesus, o Mensageiro de Deus. Sendo Jesus esse Mensageiro de Deus, nós colocamos alguns temas aqui que os nossos expositores expuseram na casa. Então, por gratidão a esses nossos irmãos, podemos citar aqui o nome de cada um, que foi a primeira palestra de abertura com a nossa querida irmã Inara Chilter. que trouxe o tema A Vida Futura. Depois tivemos o nosso irmão Eduardo López, no dia 7, com o tema A Nova Era. Tivemos, no dia 9, a nossa querida irmã Simone Ferreira, com o tema A Terapêutica do Cristo Ante as Aflições da Vida. Tivemos, no dia 14, o nosso irmão Luiz Carlos Mello, com o tema Transfiguração e Mediunidade no Monte Tabor. Tivemos, no dia 16, a nossa irmã Simone e a nossa irmã Crema, com o tema Cantos Maravilhosos e com o tema Jesus, o Mensageiro de Deus. No dia 21, o nosso irmão Tiago Pereira, com o tema As Leis Morais. No dia 23, o nosso irmão de Valdo Sousa, com o tema A Verdadeira Propriedade. E terça-feira, agora no dia 28, a nossa irmã Maria Aparecida viu, com o tema A Felicidade Não É Neste Monte. E hoje, nós vamos procurar fazer uma reflexão diante deste tema, que é de profunda importância para nós. O advento do Espírito de Verdade. A própria mensagem aqui já falou bastante sobre essa questão. O advento, o advento, o advento, é a vinda. Então, a vinda do Espírito de Verdade, a vinda de Jesus, não em um corpo, não materializado, mas sim Jesus, em Espírito de Verdade, como Ele já havia anunciado, que rogarei ao Pai, se me amares, assim Ele disse aos seus discípulos, guardarem-me os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará conosco para sempre. E, no tempo previsto, Ele esperou que a humanidade amadurecesse no sentido intelectual e moral, para ter condições da humanidade entender, compreender a sua mensagem, que Ele, há dois e mil anos atrás, já havia trazido para toda a humanidade. Vem Jesus, através da sua terceira revelação, porque a primeira se deu em Moisés, já administrada pelo próprio Cristo. A segunda, Ele próprio, se fez homem e habitou entre nós, ou seja, viveu entre nós, entre a humanidade. E agora, na terceira, vem o Cristo, mais uma vez, em Espírito e Verdade, no comando dEle, com uma falange de Espíritos, de níveis elevados, para trazer a sua mensagem, ou seja, reforçar, esclarecer com mais profundidade aquilo que Ele havia dito e muito mais. No prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, aqui, Ele nos diz assim, Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Quem são esses cegos? Não são a cegueira do corpo da matéria, mas sim a cegueira da alma, a cegueira interna nossa, do Espírito anida, inferiorizado na questão da sua própria evolução, que somos todos nós. Então, vem Jesus, como Ele diz, Os Espíritos do Senhor são flângicos, que são as virtudes dos céus, são Espíritos virtuosos, de luz, qual o imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. E este comandante é o próprio Cristo. Este é o comandante. Igual estrelas cadentes, que se espalham por todo o universo. Eu vos digo, Ele, Cristo, dizendo nessa mensagem, eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas, antes de ser restabelecida, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, e glorificar os justos. São chegados os tempos, já naquela época, da glorificação Jesus, coloca que chegou o tempo. E nós estamos nesse tempo, justamente, para um melhor resquarecimento. Que irá essa cegueira, essa venda, que ainda carregamos na nossa alma. As grandes vozes do céu ressoam como um som de trompetas. E hoje, os cantos dos anjos se lhes associam. Nós, vós, convidamos, a vós, homens, para o devido conselho, tomai da liga, fazei unisonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e respeitam de um extremo ao outro do universo. do universo. Então, Jesus, convida todos nós para nos reunir, nos unir, junto com esses espíritos elevados, que estão no seu comando, para formar esse grande exército. Este hino de louvor que ele coloca não é cantos, mas sim a união de todos, que soa por todo o universo no comando dele. Então, cabe a cada um de nós fazer, como disse, a mensagem à nossa parte. O que estamos fazendo? será que nós entendemos a vinda de Jesus? Será que ainda não estamos confusos ou desacreditando? Homens, irmãos, a quem amamos? É Jesus que está falando nisso, tá? aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizer do fundo do coração, fazemos a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, repoderemos entrar no reino dos céus. Esse Senhor, Senhor, é a obediência, é a obediência. O que nós dissemos para o nosso Pai? Carnal, material, quando chama para um determinado serviço, uma determinada tarefa. Filho, vem aqui. Sim, Senhor. Senhor, Senhor, o que é que o Senhor precisa de mim? O que você quer de mim? É isso que ele está dizendo. Obediência. Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Assim, perguntou Paulo a Jesus. O que queres que eu faça? E ele recebeu as ordens do comando, da sua missão. Através de Jesus, vai e divulga uma nova do meu Evangelho. Porque ele não estava mais aqui no corpo físico, material. Ele precisava de alguém, de um mensageiro que continuasse a sua pregação. Então, ele nos convida a todos nós para essa falange de espíritos de níveis elevados que estão juntos de nós todos os dias, nas casas religiosas, aqueles que receberam como missão de reunir, de abrir casas religiosas para que enviemos todos juntos trabalhar com essa falange de espíritos elevados. E nós não nos damos conta aqui, por exemplo, junto de nós tais da família nos assistindo, nos orientando, nos fortalecendo, nos emocionando. Quem fala isso é o Espírito de verdade. Essa mensagem está no prefácio do Evangelho de Jesus. Evangelho segundo Espírito. E ele continua veio como outrora aos transgiados filhos de Israel, trazemos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me o Espiritismo como fez antigamente a minha palavra. É Jesus passando essa mensagem para Kardec. tem que lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como o ceifeiro reúne e feixes o bem esparso no seio da humanidade e diz-se, vinde a mim todos vós que sofreis. O ceifeiro que reúne e feixes quem trabalha com a lei, muito que sabe o que é isso. Quando se corta a roxa, ele fica tudo espalhado, mas depois tem alguém que reúne grudifes e amar. Então, nada fica disperso, mas se unimos, como um ceifeiro vindo, reunindo todos nós. Neste grande conceito, nesse grande trabalho, como fiz em outrora, quando ele fez há dois mil anos atrás. Então, ele está reunindo todos nós, mais uma vez, na sua mensagem, glorificado. mais ingratos aos homens, afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu pai, e enveredaram-se pelas ásperas sendas da impiedade. Quanto que houve depois da vinda de Jesus, as cruzadas, quantas a aquisição, quantos foram mortos, crucificados, queimados, em praça pública, em nome de Deus, uma voz fêmea, percebidos, porque eram cristãos, as casas espíritas, quando nós começamos, eu sou testemunho disso, como criança, eram apedrejadas, porque era a casa do Satanás. As pessoas não passaram na frente, eles vigiaram para outra rua, ou passavam em outra calçada, porque ali era uma casa de perdição. Eu lembro que um dia eu estava na frente do centro espírita André Luiz, estava varrendo, abrindo a casa, e vinha um pai e uma mãe com duas crianças nas suas frentes, levando consigo a bíblia debaixo do braço, iam para a sua região, que a doutrina escrita respeita a todos. E o menino virou-se para o pai e disse, pai, aqui é a casa do capeta, eu baixei a cabeça e disse Deus que te perdoe meu filho, aí eu lembrei de Jesus, pai, perdoa, perdoa pai, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem, que educação que nós podemos dar ao nosso filho, com a bíblia debaixo do braço e usado o fanatismo, que acerria, que nos cega, faltando com a caridade, faltando com o esclarecimento profundo, como diz aqui, mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto pelado que conduz ao reino de meu pai e envelhearam pelas ásperas sedas da impiedade, meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajuntando vós uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vós, socorrai-se mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aclamar, orai-se e creio, pois que a morte é a ressurreição segundo a vida, a prova busca, buscada e durante a qual as virtudes que houvestes cultivar, crescerão e se desenvolverão como um cedro. então, aqui ele fala que a morte não existe, que a morte é simplesmente uma passagem, é uma ressurreição, não a ressurreição da carne, mas uma ressurreição do Espírito, a liberdade do Espírito, a nossa liberdade, passamos pelo período de um presídio e recebemos a liberdade, por que esse presídio? Porque estamos reparando as nossas dívidas, os nossos débitos cometidos em vidas anteriores, pela nossa ignorância, pela falta do conhecimento, pelas maldades, porque éramos e ainda somos espíritos ainda inferiorizados, atrasados no sentido evolutivo espiritual. Na medida que nós vamos trabalhando este amor, essa mensagem que Jesus traz pela terceira vez para nós, nós vamos nos aprimorando e nos aproximando do nosso Pai, da nossa felicidade, tão desejada, com que vai crescer e vão desenvolver como cedro as suas virtudes, tudo que é aprendizado aqui, tudo que nós conquistamos, seja no campo material, no sentido intelectual, porque este é o que nós levamos, e no sentido moral, essas virtudes vamos levar conosco e elas vão se desenvolver e crescer como cedro, que é um cedro, cedro é uma árvore frondosa, gigante, e ela quanto mais cresce, e ela cresce no sentido para cima, então, este crescimento de cada um de nós depende exclusivamente de nós, não depende do outro, não se preocupe, dizer o outro me incomoda, se o outro não fosse assim, eu seria outra pessoa, não bote culpa no outro, bote culpa em si mesmo, ou seja, não se culpe, não se contene, não se julgue, não se judeie, se nós erramos, como erramos, todos os dias nós erramos, todos, mas devemos fazer essa autoanálise entre nós mesmos, fazer essa reflexão íntima entre nós, o auto perdão, auto perdão, e se nós temos alguma dificuldade em relação ao nosso irmão, seja dentro do nosso lar, junto da família, com a nossa esposa, o esposo, filhos e irmãos, já começando dentro dessa célula primeira, da sociedade que é a família, vamos, principalmente agora, nesses dias tão abençoados de reflexão, qual é o presente que nós estamos dando a Jesus, oferecendo a Jesus, qual é? Se não o perdão, o auto perdão, é isto que ele espera de cada um de nós, a caridade, este é o presente de Jesus, reconcilindo com o teu adversário, enquanto estiveres a caminho, amanhã temos uma passagem de ano, aonde a Chorita se reúne, assim como foi, no dia de Natal, na ceia de Natal, mas naquele momento, vamos fazer a nossa prece de agradecimento pelo ano que tivemos, um ano de muita reflexão com essa situação pandêmica que estamos enfrentando ainda, agradecer porque nós vencemos, estamos aqui, mas não vamos esquecer de orar por aqueles que perderam a presença física, simplesmente, isso, os seus entes queridos, aí, e aqueles que partiram para a espiritualidade, para que eles se encontrem, consigo mesmo, é isso que está dizendo aqui, a morte não existe, vós socorrai-os mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dois que já não vivem na terra aclamar, orai e creio, pois que a morte é a ressurreição, é a passagem. Nesta semana, a gente teve a perda física de duas pessoas amadas, grandes amigos, um foi meu vizinho, desencarnou de câncer, na véspera de Natal, às onze horas da manhã, e foi sepultado o seu corpo no dia de Natal, às nove horas da manhã, é, mexe com a sua família, com seus entes queridos, de câncer, ele era uma pessoa muito feliz nessa época, cantos de Natal, música de Natal, junto com a família, reunia sua ceia, vivia sempre feliz, subiando, cantando, era, não era um vizinho, era um irmão, era uma família, e continua sendo, e onde desencarnou um outro grande amigo, que é esposo da nossa irmã Língua, seu dica, né, do Centro Espírita, mensageiro da paz, aqui no Centro de Palhaça, fundador desta casa de caridade, foi sepultado seu corpo forte, aliás, hoje, então, mas temos essa certeza, essa certeza que eles continuam vivendo, é isso que Jesus coloca para nós, e que mortos no corpo, e vivos na espiritualidade, estamos interlaçados, a única diferença que tem entre nós, é o corpo físico, nada mais disso, continuamos nos amando e servindo ao nosso Pai, e continua Jesus falando para nós, homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a claremência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reproduzir vós filhos perdidos ao regaço de vosso Pai, facho, o que é facho? Facho não é uma luz, antigamente se usava facho, o pescador usava o facho, hoje as outras técnicas para pegar o peixe para isso meu irmão então para visualizar o facho aonde a gente não tinha luz elétrica que andava nas estradas escuras aonde tínhamos que usar um facho para clarear o nosso caminho o caminho é recontuzível os filhos perdidos ao regaço ou seja a volta de vosso Pai acendia esse facho de luz através esse facho que está aqui esse facho o evangelho de Jesus os seus ensinamentos é a grande luz que ilumina o nosso caminho para nos libertar da treva das trevas da nossa ignorância que ainda carregamos conosco se tomei por demais tomado de compaixão dizendo de Jesus pelas vossas misérias pelas vossas fraquezas imensas para deixar de estender mão socorredora aos infeliz trangeados que vem do céu cai nos abismos do erro crede amai meditai sobre as coisas que vós são reveladas reveladas por quem? pelos espíritos superiores e por ele não mistureis o joio com a boa semente as utopias com as verdades não mistureis o joio das boas sementes o joio tem que ser separado as boas sementes tem que ser plantada e cultivada para não contaminar não deixe com as ervas daninhas do nosso pensamento dos nossos atos venha destruir essa grande obra esse grande canteiro essa grande plantação de amor e de Deus espíritas amai vos olha para nós espíritas amai vos este o primeiro ensinamento instruir-vos este o segundo no cristianismo encontram-se todas as verdades são de origem humana aos erros que nele se enraizaram quantas coisas foram desvirtuadas quantas coisas foram modificadas dentro dos seus evangelhos pelo orgulho pelo egoísmo pela vaidade por querer manipular e ainda hoje ainda infelizmente acontece isto nos serve isto não nos serve a época daquele Deus vingativo aquele Deus que castigava Jesus veio mostrar um outro Deus não o Deus de Moisés porque se fazia necessário na época aquele povo rude aquele povo grosseiro sem selvagens sem nenhum conhecimento que adoravam deuses de Jesus veio colocar que esse Deus não existe Deus é justiça é amor é caridade é bondade um ser supremo a causa primária de todas as coisas então devemos seguir este Deus esse Deus de Jesus esse Deus que Jesus veio trazer para nós não desvirtuar como foi desvirtuado e ainda é para que não passem os seus filhos entre essa que é casa do cabelo então amai-nos e instruí-nos em primeiro lugar amar e nos instruir conhecer porque esse é um conhecimento profundo somos andamos com a venda nos olhos como o cego como a viseira que só enxergamos à frente e não foi isso que Jesus veio trazer para nós esses ensinamentos os erros são humanos não são divinos e nós erramos eis que do além tumulo que julgarmos com nada vozes vos clamam os espíritos irmãos nada merece Jesus Cristo é o vencedor do mal segue os vencedores da impiedade mensagem recebida pelo Espírito de Verdade o próprio Cristo em Paris em 1860 por Kardec venho instruir Jesus mais uma vez e consolar os pobres desertados venho dizer-vos que elevem a sua resignação ao nível de suas provas que chorem porquanto a dor foi sagrada nos jardim das oliveiras mas que esperem pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas não dizem não perdem a fé confiem em Deus confiem em Jesus confiem nos espíritos amigos que estão todos os dias 24 horas ao nosso lado tenha fé na vida futura porque se nós não tiver fé na vida futura somos criaturas que só acreditamos na vida presente chegamos num ponto de descrença perdemos o encantamento pela vida buscamos a felicidade nas coisas da matéria mas isso é transitório é passageiro é previsível e não enche este vazio íntimo dentro de cada um de nós obreiros traçai o vosso suco recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da espera o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre vossas almas porém não estão esquecidas e eu o jardineiro divino Jesus falando as cultivo no celeiro dos vossos pensamentos quando soar a hora do repouso e a drama da vida se vós escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz sentereis que surgem em vós e germina a minha preciosa semente nada fica perdido no reino de meu pai e hoje vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores onde a luz substitui as trevas e onde por mais desnudo dentre todos em vós será talvez o mais bem planecente depende de nós como é que nós estamos nos preparando para chegar será que vamos chegar desnudo sem nada a oferecer a Deus nada a oferecer a espiritualidade superior porque não é cobrado não tem ninguém lá cobrando muito menos Deus mas a nossa consciência que nos cobra porque é revelado para nós a nossa ficha reencarnatória os compromissos que nós assumimos antes de vir e aí vamos ver aquilo que nós somos na realidade porque nós não nos conhecemos porque de acordo com a justiça divina existe a lei do esquecimento durante esse período que nós estamos aqui ninguém sabe temos reflexos de alguma coisa que somos mas não temos certeza as nossas tendências boas ou mais no nosso lado profissional mas no fundo ou no fundo ninguém se conhece e então é lá que nós vamos nos dar conta daquilo que nós somos e daquilo que somos e que temos muito ainda que aprender encerrando mais uma mensagem do Espírito de Verdade em 1861 em verdade vos digo os que carregam seus fatos e assistem os seus irmãos são bem amados meus instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana assim como o vento vai a coer que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo que são não raros muitos miseráveis porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas abram parênteses aqui não generalizamos os ricos nesse sentido porque existem muitas pessoas de posse de grande coração caridosos amorosos humildes que compreenderam e entenderam a mensagem de Jesus mas existe sim porque ele está se dirigindo a uns orgulhosos egoístas presos soltos que ignoram a miséria alheia esse sim é que repararão a sua volta em situações miseráveis e sofredoras é isso que ele se coloca bebei na fonte viva do amor e preparai os cativos da vida a lançar os um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitíveis e que quer modelar vós que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável agir a fim de ser os artífices da vossa imortalidade o espírito de verdade Paris 1861 fica aqui meus queridos irmãos essa mensagem que não é minha essa mensagem que é de Jesus essa mensagem que é o advento dele a vinda de Jesus a vinda de Jesus pela segunda vez pela sua mensagem não em um corpo mas sim em espírito de verdade comandando falange imensa de espíritos de níveis elevados junto dele para nos trazer a sua mensagem de amor e de paz que neste natal que neste fim de ano façamos uma reflexão muito profunda dos anos que passamos e chegamos até aqui deste ano que passamos e fazendo essa autoanálise da nossa gente nos projetando para o próximo ano de 2022 para oferecer a Deus a Jesus e a nós mesmos as bênçãos que ele nos coloca em nossas mãos esse facho de luz como ele coloca unido com esses cânticos dos anjos de espíritos amigos para que nesta união esse grande conceito estejamos juntos caminhando juntos com o mesmo propósito a felicidade muita paz e um ano de muita luz para todos muito obrigado pela atenção a felicidade e nós vamos ignore a felicidade a felicidade Obrigado.